Hoje a limpeza é nesse banheiro sujo, sujo de verdade, mas vai ficar limpinho, porque o outro vídeo que eu fiz vocês reclamaram que o banheiro estava limpo, então esse está sujo. Olha quem voltou! Hoje, como vocês já chegaram pelo título, é faxina num banheiro sujo, de verdade. Câmera, tá pertinho? O que elas gostam? Tudo aqui no detalhe. Em primeiro lugar, eu já vou logo falando. Esse vídeo é praticamente ao vivo, hoje é segunda-feira, não vai ter corte, é vídeo longo, porque eu estou mostrando para minhas amigas iniciantes, que elas me pedem, então se você não tem paciência, já pula. Não pula não, fica aqui. Me dá like e assista esse vídeo até o final, vai estar grande que é tempo real. Hoje, como vocês viram pelo título, é lavando um banheiro sujo, porque aqui no meu canal eu já tenho vários vídeos lavando banheiro, sala, escada, eu tenho tudo aqui. Se você caiu também de paraquedas até o primeiro dia, corre aqui que eu tenho várias playlists maravilhosas. Vamos chegar aos 2 mil inscritos, eu já estou chegando aos 1.500, me ajudem, porque eu quero dinheiro, vocês sabem disso. Então, hoje é tudo na real sem corte. Então, câmera, vem aqui, mostra que esse banheiro realmente é sujo. A primeira coisa que eu vou fazer, como ele está muito sujo, eu mostro aqui, né, câmera. O que é que eu vou fazer? Lembra daquele meu vídeo que eu fiz produtos que não podem faltar na bolsa de uma diarista? Lembra desse borrifador? O que é que eu vou fazer? Vou misturar metade água, quer dizer, metade água sanitária. E vou misturar metade água, porque eu vou borrifar onde está sujinho, porque hoje é necessário água sanitária. Ó, pronto. Cadê o borrifador? Espera aí que eu vou procurar. Cheguei, ó, o borrifador. Vem aqui, câmera, bem pertinho. Ó, meninas, aqui você vai jogando candida, você não perde tempo. Ó, como eu estava falando, aqui, tá vendo a sujeirinha que fica do mofo, isso é normal no banheiro. Esse banheiro eu já deixei ficar sujo, uns 15 dias sem lavar de propósito, para mostrar para vocês. O que é que você vai fazer? Borrifar no banheiro inteiro, água sanitária, porque já vai agindo, já vai tirando esse mofo, esse grude. Já vai facilitando a vida. Aí, onde você tem, que é necessário, que você vê que tem mofo, você vai jogando na água sanitária. O borrifador é bom que facilita, ele pega em todos os cantinhos, você usa menos produto, vai jogando em tudo, vai deixando no olho. Vem aqui, câmera, deixa eu ver, ó, tá vendo? Isso aqui é a gordura do corpo. Tá vendo? Ó, é que eu deixei ficar suja de verdade para mostrar para vocês. Lembrando sempre da nossa luva, que é a nossa segurança, é a higiene. O banheiro, eu já estou lavando com água sanitária, mas vocês sabem que dá para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o vinagre branco. Só o vinagre branco, não mistura com água e não pode ter candida junto, tá? Porque é duas químicas diferentes. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Pronto, agora, vou fazer uma misturinha aqui no balde. Vocês sabem que o meu predileto é sif, sif, tem misericórdia. Você é maravilhoso, eu te amo, mas me patrocina. Aí, o que é que vocês vão fazer? Ai, como eu começo? As meninas me perguntam. Câmera, mostra lá em cima, por favor. Vocês vão ver que lá em cima não está suja praticamente. Essa aqui é a cor do rejunte mesmo, então, se fosse necessário, eu ia lavar de cima para baixo. Só que como ela não está suja, eu só vou passar álcool. Então, eu vou começar limpando aqui, como sempre, limpando a louça do banheiro. Eu vou ensar pó, vocês sabem. Aí, eu vou jogar um pouquinho de água sanitária. Aí, eu vou chegar. Tá pertinho o câmera, né? Pra minhas amigas verem bem pertinho, bem no detalhe. Olha, tem que limpar aqui, não esquece. Agora eu vou pra um, pras paredes. Então a gente já deixou de molho, como sempre eu vou usar pólico, pra mim vocês já sabem os melhores. Chega aqui, câmera, pra eu mostrar pra elas. Ó, olha como o sapone é maravilhoso. Toda essa gordura aqui do corpo, ó, ele é excelente. A água sanitária já ajudou pra tirar... É limão, né? Que fala? Vem aqui, câmera. Aqui, lembra que a gente colocou água sanitária? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá pertinho, câmera? Aqui. Como eu falo, não tem segredo para as meninas que têm dúvidas. Quando é prática, é você limpar, deixar tudo limpinho, como você faz na sua casa, e o resto é prática. E aí você vai descobrindo os produtos que você gosta, que funcionam para você. Vem aqui, câmera. Baixinho. Como vocês sabem, eu não gosto muito de usar vassoura. Eu uso, mas eu gosto mais de usar uma esponjinha. Vou jogar um pouco de água sanitária aqui. A gente vai fazer bem. Minha câmera é maravilhosa, né? Eu vou deixar aqui um pouco de molho, para já ir agindo. Quando eu vim aqui vai ser mais fácil. Pronto. Eu também vou jogar aqui, porque está merecendo. Vou jogar essa folha. Aqui eu vou passar o vassourinho para ir calhar. Outra coisa importante que eu quero falar. Você vai lavar onde estiver sujo, se for necessário. Por exemplo, essa parte aqui, como eu falei, não precisa lavar, que está limpo. Então, eu só vou finalizar com álcool. Porque tempo é dinheiro, e a gente só faz o necessário. Se é sujo, você limpa. Se não está, você não vai ficar perdendo tempo. Estou ofegante. Agora, eu vou aqui para o chão. Ó. Vocês sabem. Cada um faz do seu jeito, tá? Passa a vassoura. Eu gosto da vacina esponja, porque eu tenho possibilidade de alcançar mais sujeira. Eu acho rápido e prático. Agora, meu olho está ardendo. Eu fiquei mais... Eu vou deixar o banheiro aqui, eu acho, uns 5 minutinhos. Só para ele dar mais uma clareada com a cânida. Como... Não sei se entender. Com o que a minha cânida? Água sanitária. Água sanitária. Água sanitária. Eu já volto. Tá gravando? Pode deixar, vem? Amigas, vou enxaguar. Já voltei. O que a gente vai fazer? Primeiro, gente, é mais rápido e prático. Olhar o seu saco na cabelhocinha, ó. Vai tirar o sacolho. Ó, não tem segredo. Agora a gente acabou, finalizou. Tchau. 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 Toda casa, todo diarista tem um papoazinho lá, um bagulhinho, uma vasilha que você não usa mais. Que é pra limpeza, pra facilitar a nossa vida. E eu não sou diferente. Aqui eu uso o alcanço. Uma coisa importante, quando for jogar água, cuidado com as tomadas pra não levar choque. Tchau. Vamos lá. Ó, dá pra ver a diferença, né? Agora é só secar. Pronto. Pronto. Voltei com o alto, ó. Só finalizar, não tem segredo. Nem era necessário mostrar, mas eu vou mostrar. Então, simples e fácil. Vem aqui, câmera, pra mostrar um detalhe. Ó, menina, você tem que se ligar no detalhe. Olha aqui. Aqui é mão de criança, né? Daquele marido que vocês sabem que eles não têm noção. Aí a gente sempre vem no detalhe, ó. Aí pronto. Já vai secar. Todas as paredes, pra deixar tudo sequinho. Pode pão usar. Assim, a maioria das casas tem escada dos clientes. Então, você vai pegar uma escadinha, vai limpar em cima, passar o álcool. Eu gosto de álcool. É que hoje aqui eu não tenho a escada, vocês podem ver que tá limpo. Então, aqui onde sua mão alcança, você vai limpando e vai secando. Vocês estão vendo que não tem segredo. Eu acho que eu nem vou mostrar tudo pra vocês, filme, secando, porque vai estar muito longo. O mais importante, eu já mostrei. É secar, finalizar. Sempre seca aqui, ó. Seca a louça do banheiro. É um detalhe, como eu falei pra vocês. Então, eu vou secar e volto pra dar tchau pra vocês. Até mesmo pra não ficar muito longo, tá bom? Voltei, meninas, pingando. Aqui eu morrei de suor. Porque é muito quente e faxina já... É muito esforço físico. Então, é isso. Se inscreve no canal. Dá o joinha, dá o like. Compartilha. Eu não quero mais saber de vocês, coleguinhas novas, falando que não sabem fazer faxina. Vamos aprender. Vamos ganhar dinheiro. Se você tem força de vontade. Se você tem sonho. Tem garra pra batalhar. O importante é a gente ganhar nosso dinheiro. Honesto e limpo. E não fica querendo lá... Se desvalorizando. Porque você faz esse tipo de trabalho. Que é um trabalho digno. Se o cliente, sua vizinha, se ele tem dinheiro pra te pagar. E você pode trabalhar e receber seu dinheiro. Eu não vejo mal nenhum nisso. Vamos abrir a mente que a gente já tá no século XXI, tá? Vamos evoluir, pelo amor de Deus. Então, é isso. O banheiro tá todo limpinho já. Vocês sabem como que é meu acabamento. Eu seco tudo. Passo álcool. É isso. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!